Olá meninas, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje trago-vos finalmente o meu vídeo sobre os meus 5 perfumes favoritos da Zara. Eu já tinha prometido fazer este vídeo há algum tempo, só que estava sempre a fazer outros vídeos e acabava por deixar este para mais tarde. E como eu tenho estado a tentar acabar a maioria dos meus perfumes, porque eu decidi só ter 2 ou 3 a uso, e então tenho tentado acabar o máximo número de perfumes possível, eu pensei, será melhor fazer este vídeo antes que não tenha perfumes para mostrar. E portanto decidi fazer. A Zara lançou agora alguns perfumes novos, a pensar na primavera, que eu ainda não tive a oportunidade de cheirar e que se calhar até vou gostar, mas estes são os meus favoritos daqueles que já tenho há algum tempo e que realmente costumo usar e que sei que gosto. Os meus perfumes favoritos pertencem a duas categorias, uma categoria são os perfumes orientais, que são aqueles mais quentes e mais fortes, que eu tendo a usar mais no inverno, e depois tenho outros que pertencem à categoria floral frutado, que são aqueles mais leves, frescos, doces, que eu costumo usar mais na primavera-verão. Portanto, vou começar por vos falar dos perfumes na categoria oriental, e o primeiro é precisamente o oriental, que eu não tenho aqui para vos mostrar, porque eu terminei e esqueci-me que ia fazer este vídeo, e deitei fora o frasco. Eu já falei imensas vezes em tantos vídeos nos últimos anos, que vocês provavelmente já estão fartas de me ouvir falar, mas é um dos meus perfumes favoritos, se não o meu favorito da Zara. Ele tem assim um cheiro doce e quente, assim sensual, e é dos que aguenta melhor em mim. E ele é super barato, custa R$ 9,95 para 100 ml, ou R$ 5,95 se preferirem o de 30. E eu tenho aqui apontadas as notas dos perfumes, para não me esquecer. O oriental tem bergamota, jasmim, patchouli e caramelo. Por isso, são tudo notas assim, quentes, doces, sensuais, e eu gosto imenso, imenso dele. Outro que gosto imenso na categoria dos orientais, é o black. Este perfume é assim um perfume mais adulto, continua a ser quente e oriental, mas é assim um perfume mais crescido. Digamos assim, se vocês trabalharem, por exemplo, num ambiente empresarial, ou qualquer coisa que quiserem um perfume que seja assim sensual, mas feminino e elegante, eu acho que o black é uma excelente opção. É assim quase um cheiro que parece que é nosso, parece que não é um perfume, por isso eu também recomendo. Ele tem os mesmos preços do oriental, e as notas deste são laranja, canela, baunilha e almiscar. Por isso, continuam a ter aquelas notas quentes e doces, mas são ligeiramente mais suaves, ligeiramente mais elegantes, mais femininas, mais adultas. Então, esta é uma boa opção, até mesmo para as mães, e assim eu acho que é uma excelente, excelente opção. Se vocês quiserem dar uma prenda à vossa mãe, eu acho que ela quase com certeza vai gostar deste. Eles também têm um que é o white, que é mais... é o black e o white. Normalmente eles recomendam o black para a noite, ou para o inverno, ou para mulheres elegantes, e recomendam o white, que é mais floral, mais fresco, para o dia, ou para o verão. Então, eu gosto imenso destes também. O meu último favorito na categoria dos orientais é o black amber, e eu só tenho um pequenino destes, este tem 15 ml, porque este é um perfume que eu não uso com muita frequência, ele é bastante mais forte do que os outros, é sim uma fragrância mesmo carregada, e que se destaca. haverá certamente quem goste de usar este tipo de cheiro no dia-a-dia, mas eu só o uso assim quando vou sair à noite, ou alguma coisa do género, porque eu acho que ele é mesmo mais carregado. Continua a ser excelente, as notas deste são maracujá, cereja, flor de tiaré e baunilha. Por isso ele continua a ser sensual e quente, mas é assim um bocado mais doce, mais frutado, e daí que eu prefiro usá-lo mais assim à noite, ou alguma coisa do género, mas eu conheço pessoas que gostam de usar este durante o dia, portanto isto é mesmo uma questão de gosto pessoal. E este também encaixa nos preços dos que referi anteriormente, e este pequenininho acho que foi 3,95, se não estou em erro. Vou passar agora à categoria dos florais frutados, e eu acho que a Zara faz perfumes florais frutados muito bem, eles têm tantos cheiros mais doces, a cheiros mesmo mais florais e leves, mas eu acho que o problema da linha floral, e que acontece não só na Zara, mas com quase todos os perfumes florais, é que eles são tão leves, que muitas vezes acabam por não durar tanto tempo na pele, e esse é sem dúvida um problema que eu tenho com os perfumes florais da Zara, mas tenho com muitos outros do mesmo género, portanto eu acho que vem com o território. O primeiro que vos vou falar, vocês também já ouviram falar imensas e imensas vezes, é o Zara Hollywood Boulevard L.A., que é este fresquinho assim, ele pertence então à categoria dos florais frutados, eu diria que é mais um cítrico, porque ele tem sem dúvida assim um cheiro mais a citrinos, eu gosto imenso deste perfume para o verão, normalmente quando vou de férias é o que levo, porque realmente lembra-me imensa praia, às férias e assim quase aqueles cheiros da praia, dos protetores solares e do mar e essas coisas todas, então eu gosto imenso dele para o verão. Eu também tenho a versão em roll-on, que gosto de trazer na carteira para replicar, visto que ele não dura tão bem na pele, mas é daqueles perfumes que quando eu ponho, eu fico logo feliz e adoro aquele cheirinho fresco e doce, então é um perfume que eu gosto muito. Este aqui, as notas são pera, tangerina, marmelo e rosa, portanto ele é mais para o frutado, como eu estava a dizer, tem três frutas e uma flor, portanto ele é sem dúvida mais para o doce, mais para o frutado, mas acaba por ser leve, de qualquer forma, e eu já recebi bastantes elogios. Quanto a este perfume, este tem 75 ml, e eu penso que ronda aos 12 euros, não tenho a certeza, mas eu penso que ronda esses valores, eles também têm outro desta linha, que é o Miami, que é muito parecido com os da escada, se vocês gostarem dos perfumes da escada, como eu gosto, eu nunca comprei esse, porque eu tenho os da escada, que acabo por usar, mas se vocês quiserem uma opressão mais barata, o Miami é dentro do mesmo género, apesar de que ambos são dentro dessa onda de perfumes, assim, de verão e coisas do género. O último que vos vou mostrar, é o de Fresia e Baunilha, que vem nestas novas embalagens, a Zara modificou algumas embalagens, mesmo dos outros que já vos mostrei, e agora elas são, assim, um bocadinho mais arrojadas, mais, não sei, diferentes. E eu fiquei super feliz quando vi esta linha de perfumes, eu comprei no verão passado, eu fiquei super feliz quando vi esta linha de perfumes, que são, assim, frascos grandes, com bastante quantidade, e tinham imensos cheiros diferentes, mas eu fiquei um pouco triste, porque de todos os perfumes que eu tenho, este é o que dura menos na minha pele, e, portanto, eu fiquei um bocadinho triste quanto a isso. Quando eu o experimentei no pulso, eu experimentei-o na loja antes de comprar, e depois andei assim pelo shopping, e no pulso ele cheirava super bem, mas no pescoço, e assim, ele não aguenta tanto tempo, e é um lado mau, mas, por outro lado, eles são tão acessíveis, que mesmo que tenhamos que pôr mais vezes ao dia, não há problema de se gastar um bocado mais, só que tem o tal inconveniente, ter que se reaplicar. Eu gosto imenso deste cheiro, eu diria que este é mesmo um cheiro de transição, seja para a estação de primavera, em que não queremos algo tão forte como no inverno, mas também nada tão doce como no verão, percebem? Ou então, quando já estamos no fim do verão, a começar o outono, e pelas mesmas razões, não queremos nada nem muito pesado, nem muito doce, eu acho que é o perfeito perfume de transição. As notas dele são maçã, pera, amêndoa, fresia, noz e baunilha. Portanto, ele é assim docinho, e ainda por cima tem a baunilha, só que não é muito carregado, não é muito acentuado, nem não é muito pesado, então eu gosto imenso dele. Ele custa R$12,95 para 100 ml, e quanto aos preços, eu acho que é fantástico. Só tem mesmo o inconveniente de não durar tanto. Este é o meu mais recente, vocês também veem que é o que está menos usado, precisamente por ser mais recente, mas eu gosto imenso dos cheiros, só tenho mesmo pena que ele não dure mais tempo. E pronto, meninas, estes são os meus 5 perfumes favoritos da Zara, eu espero que vocês tenham gostado, digam-me quais são os vossos perfumes favoritos, sejam da Zara ou de outras marcas, porque eu estou a gastar os meus para procurar novos aromas, e quem sabe encontrar o meu aroma de eleição. Mas pronto, espero que tenham gostado, e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!